Saudações YouTube FanPlayers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E esse vídeo é pra trazer uma notícia muito triste pro canal e pra muitos de vocês E pra que todos vocês saibam o que tá acontecendo comigo no momento, tá? Esse vídeo é pra falar uma coisa que eu fiquei muito chateado e que aconteceu recentemente Na verdade aconteceu hoje e nesse mesmo momento eu já estou gravando vídeo pra vocês pra avisar O que que acontece, senhores? Eu estava fazendo uma live stream, tá? Algumas pessoas viram que eu estava fazendo a live stream do Pokémon White, tá? Eu estava fazendo a live stream do Pokémon White Randomized e eu não gosto de jogar usando emulador Eu tinha dito isso anteriormente, tá? E também na live, não gosto Então eu estava usando o meu 3DS com placa pra gravar pra vocês poderem acompanhar, ver, né? O meu detonado aí de Pokémon White, tá? Mas o que aconteceu, infelizmente, deixa eu minimizar aqui, vocês devem estar vendo aí a tela gravando, enfim O que aconteceu, senhores? Infelizmente, o meu 3DS com placa de captura, ele escureceu Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tá aqui, ó Infelizmente, ele escureceu e ele tá assim, ó O que que é isso, gente? Pra algumas pessoas que não tem 3DS com placa de captura, eu vou explicar meio rápido pra que vocês entendam As placas de captura dos 3DS, elas são muito frágeis, tá? Tanto eu, quanto outros youtubers, como o Camaleão, o Heitor, tá? Que é do Você Sabia? E outros youtubers, tá? Já tiveram algum momento esse problema com a placa O Mr. Lupa também já teve esse problema, tá? E o que que acontece? É... a gente tá acostumado a somente conectar a placa no computador E tá usando pro nosso conteúdo e depois desconectando a placa Muitas vezes a gente esquece que tem que remover tudo quanto é coisa de USB com segurança E isso é um saco de volume, de tirar Porque muitas vezes a gente simplesmente puxa o fio e sai E aí, já era Não tem mais nada, tipo, não aconteceu nada, enfim Com o tempo, essas placas, elas vão ficando gastas na parte onde conecta a USB, tá? Elas vão ficando cada vez mais frágeis Porque você vai ficar desconectando e conectando conforme vai passando o tempo Esse 3DS que eu peguei, o meu preto, que eu uso aqui no canal Eu peguei ele com uma troca Com escrito aqui, faz um ano e meio, mais ou menos Que eu troquei o meu 3DS XL Que eu tinha um tradicional XL Por esse 3DS que é simples Com a placa de captura que vocês já viram Quem acompanha minhas lives Quem acompanha meus vídeos, em alguns em especial Eu já mostrei o meu 3DS com placa, como é que ele é, tá? E aí, o que que acontece? Ela vai, com o tempo, ela vai ficando bastante gasta, tá? O camaleão já teve problema duas vezes com isso O primeiro ele mandou pro Japão Porque simplesmente parou de aparecer o vídeo Que nem tá pra mim agora Aí ele mandou lá pro Japão e consertou o problema E pronto E agora falou pra mim recentemente que voltou a dar mau contato na placa dele Então ele enviou de novo Por isso que vocês estão assistindo a série da HeartGold no canal dele, tá? E no meu caso, infelizmente hoje a minha placa parou de pegar Eu testei em outros computadores, testei trocando cabo USB, enfim E tipo, eu fico muito triste porque eu levei em Mocota pra comprar o meu computador E quando eu finalmente comprei ele, coloquei internet rápida no mesmo O que que acontece com a minha placa de captura? Ela simplesmente pifa! Ai, que maravilha, né? Ela simplesmente dá pau Então, eu, claro, diferente dos dois Eu, infelizmente, eu tô sem trampo Eu tinha postado em alguns lugares aí que eu tinha conseguido trabalho Eu ia começar a trabalhar Mas infelizmente não deu certo Então, no momento eu estou sem trampo Então eu não tenho condições de mandar a placa pra arrumar de imediato Então a gente vai ter que deixar o canal parado por algum tempo, tá? Eu tô sendo sincero e humilde de vir aqui e falar pra vocês o que tá acontecendo, tá? E, poxa, eu fico triste porque eu acabei de despausar o canal Eu já tava voltando com o vídeo Tem alguns vídeos no meu computador salvo da época que a placa tava funcionando Que eu vou subir eles pro canal Se der pra fazer alguma coisa gravada de emulador eu vou fazer E também alguma coisa de Pokémon Showdown, tá? Só pra compensar a ausência da placa, infelizmente, tá? E eu vou fazer vaquinha, sei lá, vou fazer venda Que nem eu tava fazendo pro computador Eu vou fazer venda de Pokémon Vou fazer vaquinha de livestream, enfim Pra que eu consiga arrumar essa placa, tá? E quem gosta do meu canal Quem tem respeito, um carinho pelos meus vídeos Gosta, que vem no meu inbox, pede pra mim Ô, Toad, puxa vida, eu gosto dos seus vídeos, tal, a minha elogia Eu gostaria que estivesse me ajudando nessa parte, tá? Eu sei, nós estamos em época de crise aqui no país Tá terrível de arranjar emprego, tá? Tá péssimo, eu já cansei de procurar, levar currículo, pedir pra amigo Enfim, já cansei Mas, infelizmente, aqueles que tem pouca experiência Poucas coisas, fica difícil de encontrar Mas, tudo bem, faz parte A gente não pode desistir nunca Enfim, eu queria falar só pra vocês sobre isso Que infelizmente a placa, ela parou de funcionar Ela não queimou Eu espero que ela não tenha queimado Que tenha sido apenas um problema na USB Já entrei em contato com um rapaz Que ele fazia manutenção Eu não sei se ele faz a manutenção do 3DS Caso ele faça essa manutenção do 3DS Eu vou enviar o 3DS pra ele Quando eu tiver, né, claro, o dinheiro Não posso esquecer que agora eu também tenho outras dívidas Como, por exemplo, a internet Que eu coloquei ela 10 megas Ela é mais rápida, então, com certeza Eu tenho que pagar, né, por ela Então, eu não posso esquecer que eu tenho isso Eu tenho outras dívidas que não vem ao caso aqui Tá? Então, é meio complicado Mas, enfim, eu não quero ter que finalizar com o canal Porque eu sei que muita gente aprendeu assistindo os meus vídeos Entendeu? E eu não quero ter que, tipo, desistir da vida de youtuber e tudo mais Porque eu gosto, é algo que eu gosto de fazer Mas, infelizmente, aconteceu isso E eu espero que vocês continuem assistindo os meus vídeos que eu posto aí no canal Seja eles de Shodal, de Pokémon, enfim E é isso, beleza? Então, eu vou ficando... Não, não precisa Vou ficando por aqui, senhores Meu pai falando comigo Um forte abraço Valeu, falou E é isso, senhores Infelizmente, é uma notícia triste aqui pra gente Mas, eu espero que Com o tempo e com a ajuda de vocês Também, quem quiser me ajudar A gente possa aí estar melhorando E voltando aí a trazer conteúdo pra vocês Beleza? Fui!